Pela quinta rodada da Série A da Suburbana de Curitiba, o Nova Orleans recebeu Santa Quitéria no José do Lassobrinho. A promessa de mais um jogo muito equilibrado. Após quatro rodadas disputadas, a diferença entre Nova Orleans e Santa Quitéria é de apenas três pontos. Mas a certeza nesta tarde é uma só. Ficar de olho na ponta da tabela e não deixar o líder Trieste se distanciar. O campeonato está bem disputado, está equilibrado. Justamente acho que para a volta da pandemia, todo mundo treinando também, eu acredito. Mas é isso daí, a gente não pode deixar abrir. Trieste é uma grande equipe, a gente sabe que vai chegar, é um time que vai chegar. Como todos nós temos condição também de chegar, é um campeonato que ainda está no início, mas que a gente não pode deixar marcar a bobeira e deixar passar. Cada jogo tem que vir para a vitória. É verdade, a Suburbana este ano está com um nível de qualidade muito alto, então a gente não pode vacilar. Creio que a nossa equipe aqui está melhorando a cada jogo. Se Deus quiser, vamos chegar na final. Com a bola rolando, a partida foi desde o início de muita marcação e jogadas até duras das equipes. Mas a ofensividade não foi deixada de lado. Aos 28 minutos, Massai cobrou escanteio na cabeça de Bruno Lopes. O artilheiro desviou para as redes. Santa Quitéria 1 a 0. Aos 40 minutos, Flávio René recebeu na direita e bateu firme, ampliando a vantagem a Uri Verde, 2 a 0. Só que dois minutos mais tarde, bola levantada para a área e Du, de cabeça, descontou para o Nova Orleans. Após o gol, o clima esquentou. Após grande confusão, o árbitro expulsou o zagueiro Mersi do Nova Orleans. E o volante, Luiz Camargo, do Santa Quitéria. Com mais espaço entre as quatro linhas, os contra-ataques foram à saída. Aos 8 minutos, pênalti em cima de Giga. Bitoca cobrou. E tudo igual, 2 a 2. E quando o jogo caminhava para o empate, o meia Everton, que foi papai pela segunda vez na última quarta-feira, acertou o chute cruzado e definiu o placar. Fim de papo, Nova Orleans 2, Santa Quitéria 3. Felicidade, meu filhão nasceu na quarta, não pude treinar essa semana, mas graças a Deus deu tudo certo. Jogo muito difícil, o time do Nova Orleans muito bom. E graças a Deus tive a felicidade de entrar. O Juninho falou no começo ali que eu ia entrar e fazer o gol e dedicando para eles, que estão em casa lá. Acho que vamos ver depois esse vídeo aí. Então, filhão, filhota, minha esposa, amo vocês e graças a Deus deu tudo certo. E vamos dar sequência nesse campeonato, né, suburbano, que está muito difícil. Difícil falar no jogo, hoje faltou. Lógico, faltou alguma coisinha, um detalhezinho ou outro, um contra-ataque encaixado, bem encaixado. Pegamos um adversário hoje bem qualificado, que é o Trieste. Para mim, Trieste e Santa Quitéria são os dois adversários e são candidatos ao título. E foi uma vitória justa do Quitéria. Um belo espetáculo para quem esteve assistindo aqui hoje, né. Jogo de muitos gols e uma bela equipe do Quitéria. Nós também fizemos uma excelente partida, mas faltou um detalhezinho aí para a gente sair com o empate ou talvez até a virada aí. Quem é essa fera aí que chegou aí? Chegou essa fera aí, chega aí. Quem é você? Quem é você, rapaz? Eu sou o Miguel, né, pai? É, né, pai? Então dá tchau para a galera aí. Dá tchau para a galera lá. Dá tchau. Tchau. Valeu pessoal, um abraço. Música